Fala meus queridos, eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de Remnant 2. Quero comentar um pouquinho desse jogo, que é uma boa surpresa aí, né? Ele não tá sendo tão falado entre os jogos, afinal a gente tem muitos lançamentos correndo aí. E ele ficou um pouquinho escondidinho. Esse vídeo aqui é algumas impressões mais iniciais sobre este game, afinal eu não terminei ele. Eu recebi ele um pouquinho depois que caiu o embargo ali, entretanto eu acabei viajando, eu não consegui jogar no ritmo que eu tava querendo. Entretanto eu joguei o primeiro, a gente tem uma review aqui, há 3 anos atrás rolou aqui. E eu vou comentar algumas coisas baseadas no que eu lembro ali do primeiro, né? Em questão de melhorias e tal, e como funciona o jogo caso você nunca tenha jogado Remnant. E se você quiser começar por esse, inclusive. Então deixa o seu like, se inscreve no canal. Lembrando aí, se você quiser participar, né? Pra concorrer a um Play 5, acesse o primeiro link na descrição aí pra você ir lá logo. Também vai rolar Series S, por exemplo, lá nas premiações. Então, vai lá, o primeiro link tá aí na descrição. Vambora pro vídeo. Remnant, ele é um jogo Souls, mas que ele tem um grande foco em ser um shooter de terceira pessoa. Então, por mais que você tenha combate melee, se assim você quiser montar a sua build, você também faz muito uso das armísticas de fogo, armas que atacam a distância, né? Então, ele é um jogo que mescla ali um Souls com um shooter. É muito bacana, ele é um dos primeiros ali que fez isso. Teve um que fez isso que foi bem ruim. Ele foi o que fez isso e conseguiu casar muito bem os elementos Souls com esta mecânica. O que é muito bacana. Entretanto, ele tem bastante as suas próprias peculiaridades, né? E, assim, ele funciona como? É um jogo onde você vai começar ali com o seu personagem. Ele passa-se muitos anos depois lá do primeiro jogo. Que eu joguei há três anos atrás e não lembro de nada da história. Nem dos personagens que ele menciona aqui. Entretanto, ao mesmo tempo que ele meio que cola ali no anterior em questão história. Ele tem a sua própria narrativa, a sua própria história. O que, assim, do ponto de vista de eu que não lembro nada, eu não me senti incomodado com a história. Dá pra você entender com os seus personagens. Ela não é 100% uma sequência direta, né? São vários anos depois. Mas, se você lembrar, é mais bacana, eu acho. Mas, né, a história do primeiro nunca me atraiu tanto, assim. E você joga mais pelo combate esse jogo também, né? Mas, sim, ele é uma sequência do primeiro Remnant from the Ashes. Você começa o jogo, né? Onde você é salvo ali por um grupo de pessoas. Quando você está prestes a falecer. E você vai ali para o assentamento. Onde você vai ter todos os NPCs. É a hub do jogo, assim como no primeiro, né? A gente tem essa hub. E você reativa ali a pedra. Que faz você poder viajar entre mundos, né? E assim, a história do jogo começa. Dois personagens são levados para outros mundos e se perdem. E você vê que vai atrás deles. Como você vai explorando. O jogo, ele tem ali uma geração de mapa procedural. Ele tem níveis de dificuldade. Você pode escolher, né? O fácil, o médio e o difícil. E tem uma ainda que está bloqueada. Que você desbloqueia depois. E você pode resetar e mudar a dificuldade se você quiser. Entretanto, todo o progresso reseta, né? Os mapas reseta e tal. Você precisa explorar totalmente de novo o game. O combate funciona, né? Com as arminhas à distância. Ou você pode utilizar as armas de ataque próximo. Você tem a esquiva no X. Então, ele tem aquele combate todo cadenciado. Vai atirar. E os inimigos, às vezes, vão atacar. Você vai tentar esquivar e tal. Alguns inimigos vão dar ataque próximo. Você vai esquivar também. E punir eles, consequentemente. Todo aquele jogo com aquele ritmo bem cadenciado dos souls. Quando você falece, né? Você volta no checkpoint. E se você acessar um checkpoint, por exemplo. Esses inimigos, eles retornam. E você precisa derrotar eles todos de novo, né? Ou quando você morre também. Você precisa derrotar eles todos de novo. Você não tem, né? Se eu não me engano, o primeiro também não tinha. Nada como algo que é uma alma que a gente tem nos souls que a gente perde, por exemplo. E ela serve pra upar. Não. Aqui a gente tem experiência. E a experiência vai upando o personagem normalmente. Com o diferencial que agora, neste Remnant 2, a gente tem os arquétipos. Basicamente são classes, né? Mas você fica realmente preso a essa classe. Mais pra frente, você pode escolher um segundo arquétipo. Mas como é que funcionam esses arquétipos? Você vai escolher entre vários. No meu caso, eu comecei com o pistoleiro. E você vai ganhando diversas características. Você tem um golpe meio que especial. E conforme você upa o arquétipo, né? Derrotando monstros, você upa arquétipos. Você ganha algumas habilidades. Que são habilidades passivas. E também habilidades ativas. Que são habilidades que vão dar mais dano aí nos inimigos, né? Vão fazer algum ataque especial. Você tem o pistoleiro. Você tem o caçador que tem um cachorrinho do lado. Você tem o curador. É um jogo que os arquétipos se diferenciam bastante entre si. São bem interessantes. É uma classe que é mais tanque. Focada pra justamente você utilizar armas corpo a corpo. Esse daqui é um diferencial bem bacana. Você pode escolher mais um depois. Você vai upando e desbloqueando esses arquétipos aí. Assim como no primeiro, por exemplo. Você vai ganhando pontos de características. Conforme você explora. Conforme você evolui. E você pode escolher, né? Entre vitalidade. É tipo a build do jogo, né? Onde a gente upa os atributos do personagem. Entretanto, aqui a gente upa direto no menu. Sem nenhum problema. O arquétipo é a grande novidade desse jogo, né? Ele dá uma classe específica pra esses personagens. E você pode trocar a classe entre os personagens, né? E aí você vai tendo uma variedadezinha legal de gameplay. Conforme a classe que você escolher. Consequentemente pra este personagem. Tá? É bem bacaninha e funciona muito bem. Uma coisa que também o jogo possui mods. Assim como o primeiro, né? Você tinha os mods de armas. E esses mods dão ali características diversas, né? Você pode ter características passivas. Ou características ativas. Que imbuem arma com fogo, por exemplo. Como eu tô utilizando aqui. Você pode fazer upgrades de armas. Conforme você explora o cenário, o mapa. Você vai consequentemente pegando itens. Tem baús escondidos. E você upa o seu personagem, né? Então é um jogo nessa estrutura. Você vai navegar pelos mapas. Você vai seguir os mapas. Tem várias ramificações, caminhos. Tem o caminho ali da quest. Que você vai e derrota bosses. Uma coisa que ficou bem bacana aqui. Foram os chefes. Os chefes ficaram bem estratégicos. Os chefes que eu enfrentei. Eles são bem diferentes entre si. O que é um elogio bem bacana. Eu vi muita gente elogiar os chefes, inclusive. O que é bem legal. Uma coisa que eu não gostei. Pelo menos até agora. Eu não lembro, inclusive. Se era assim no primeiro. Mas pelo menos esse aqui me incomodou. É o posicionamento dos inimigos. Assim. Os inimigos parecem que eles vão vindo meio que em hordas. Não é como em alguns jogos que a gente tem desse estilo. Que a gente tá navegando no mapa, por exemplo. E a gente fala. Pô. Ali à direita eu vi. À vez tem um inimigo. À esquerda tem um outro inimigo parado. Andando. Parece que, pô. Você tem inimigos assim. Mas parece que quando, por exemplo. Ah. Tem um inimigo aqui. Você vai e acerta aquele inimigo. Parece que chama um vespeiro de inimigos pra cima de você. E começa a vir hordas de inimigos. E aí do nada. Spawna uns bichos mais fortes. Ali. Eu não sei se é por tempo que você fica parado. Mas isso acontece. Então você não vai ver um bicho mais forte. Andando. Sei lá. Numa ponte ali em cima do mapa. Você fala. Opa. Vou tentar acertar ele daqui e tal. Acontece. Mas também acontece muito. De você enfrentar um inimigo. Vim hordas. E do nada. Spawnar um inimigo forte. Eu particularmente. Não gostei tanto desse esquema. Mas também não é um negócio horrível. Tá. Mas. É um negócio que te pega muito de surpresa. Inclusive. E aí você não tem aquele negócio. E você andar mais estratégico. Pelo mapa. Mais cauteloso. Porque acaba não adiantando tanto. Porque acaba vindo bastante inimigos. Pra cima de você. Assim. Pelo que eu joguei do Remnant. Ele é uma evolução do primeiro jogo. Ele tem as mesmas características. Né. A esquiva. Os mods de arma. Com adição ali. Do arquétipo. É. Funciona muito bem. O combate dele é bem fluido. É um jogo muito gostosinho de jogar. Ele tem o Coop. Eu joguei em Coop. O inscrito acabou entrando ali. Na minha. Acho que ele me tinha adicionado. Ele acabou entrando automático ali. E a gente jogou um pouco de Coop também. Fica muito divertido. Principalmente agora com os arquétipos. Tem arquétipos de suporte. Que. É um. Assim. O primeiro tinha Coop. Mas esse aqui. Ele evidenciou mais o Coop. Então é um jogo que eu recomendo. Acho que vai ficar muito mais divertido. Você jogar em Coop. Em solo também. Eu joguei bastante. É bacana jogar em solo. Mas o Coop foi divertido. Talvez você se comunicando ainda com um amigo. O Coop fique bem bacana mesmo. Então é um jogo que vale experimentar. Você jogar ele em Coop. Ele aperfeiçoa muito o Coop dele. Em resumo. Basicamente é isso. É um jogo mega divertido. Combate fluido. Gostosinho de jogar. A esquiva é muito boazinha. Você se esquiva. Você vai lá e atira. Você tem uma boa personalização de builds. De personagem. Variações de itens. Arminhas. É legal. Bacana. Eu acho que o único ponto negativo desse jogo. Que eu estou vendo muito nos comentários. É a otimização no PC. Então caso você vá pegar no PC. Espera um pouquinho. Porque eu não posso falar para vocês. Se é ruim ou não. Porque eu recebi o game. No Playstation 5. Eu não joguei no PC. Para poder falar para vocês. Se está bom ou ruim. Mas muitas reviews sim. Falaram que o PC tem problemas de otimização. Entretanto. O jogo está saindo agora. Sai hoje. Oficialmente é dia 25. Pode ser que eles lancem já uma atualização de dia 1. E não tenha esses problemas. Mas fiquem atentos. Caso você for adquirir. É um jogo que está um pouco salgado. Então. Dependendo. Recomendo. Talvez mais para frente. Se você for pegar os lançamentos. Que vão vir aí. Que são jogos bem grandes. Talvez você queira economizar. Espera uma promoção. Mas é um jogo que você pode manter assim. No seu radar. Que ele vai te divertir bastante. Por mais que você não tenha jogado o primeiro jogo. Ele vai ser um jogo bacanudo. Do meu ponto de vista. Eu acho que você vai gostar. Eu gostei muito do primeiro. Ele é basicamente o primeiro melhorado. Então assim. É um jogo divertido. Até onde eu pude testá-lo. Né. Mas basicamente é isso o vídeo. Mas querido. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.